Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Sim, né? Estamos em casa, estamos protegidos. Iniciamos a nossa semana pedindo, Senhor Jesus, te peço que envie seus anjos para proteger. Guarda minha família, minha casa e reprende todo o mal. Libera teus anjos para me proteger. Me guarda debaixo das tuas asas. E aonde eu pisar, que o Senhor me proteja. Amém. Então, esse pedido especial, cada vez nós temos que estar nos cuidando mais. Temos aí uma realidade totalmente diferente. Então, pedir a proteção a Deus nunca vai ser demais. Em especial para aqueles que têm os pais que não estão podendo ficar em casa, se isolar, cuidar, que precisam estar saindo para o trabalho. Ou mesmo quando precisam sair para o supermercado, para a farmácia, para essas coisas. Então, que Deus, a sua misericórdia, proteja a cada um de nós. A videoaula de hoje é bem diferente. Deve estar vendo ali, né? Grandes navegações. Ué, prof, mas que capítulo do livro que é? Que página que é? Nossa aula de hoje não está diretamente ou especificamente numa das partes do livro. Ela é diferente hoje. Porque hoje é um dia diferente que vocês tiveram que entregar um trabalho. E a aula, a videoaula de hoje, ela vai estar relacionada a esse trabalho que vocês realizaram. Por isso, de não estar aparecendo diretamente uma página do livro aí, para vocês estarem acompanhando. Essas grandes navegações estão relacionadas ao quarto módulo do livro, que falava o mundo fica maior, maior entre aspas, como que estava ficando maior. E, mais especificamente, em relação à expansão marítima. Óbvio que o trabalho de vocês, ele vai estar falando sobre os desafios que eles encontravam no mar, sobre a forma que eles usaram para colonizar, por que colonizar e assim por diante. Mas, a videoaula vai estar relacionada, envolvendo todo esse capítulo, esse módulo 4 lá do livro. O que foram as grandes navegações? As grandes navegações, também conhecidas como expansão marítima, que aí é o capítulo 12, foram o processo de exploração e navegação do Oceano Atlântico, que se iniciou no século XV e estendeu-se até o século XVI. Nesse período, os europeus descobriram novos caminhos marítimos para alcançar a Ásia. Além disso, chegaram pela primeira vez a terras até então desconhecidas por eles, como o continente americano, local ao qual chegaram em 1492. Então, nessa parte aqui, nesse slide, tem muito a ver com o trabalho que vocês fizeram. Lá apareceu como eles começaram a explorar esse continente americano que termina o texto, como eles conseguiram navegar, como que eles foram descobrindo esses novos caminhos, quando eles alcançaram, encontraram a Ásia, o que eles fizeram ali. Então, tem tudo a ver, digamos assim, em relação aos vídeos que vocês assistiram lá, que a Prof. sugeriu para a produção do livrinho. As grandes navegações foram o processo de exploração do Oceano Atlântico, realizado pioneiramente por Portugal no século XV e acompanhado por outros países europeus ao longo do século XVI. Levaram uma série de descobrimentos por parte dos europeus e resultaram, por fim, na chegada europeia ao continente americano em 1500. E aí, abro parênteses. Descobrimento. Lembraram alguma coisa? Por que descobrimento? Por que descobrimentos está entre aspas? Ah, legal! Se alguém pensou assim, quando eu coloco aspas por uma palavra, não é exatamente isso que eu queria dizer. E isso nós vimos já numa videoaula, que falava que esse termo descobrimento não seria o mais apropriado. Por quê? Lembraram? Porque aqui já haviam outros moradores. Então, isso poderia ser como uma localização, uma constatação desse território. Por meio das grandes navegações, iniciou-se a colonização da América e consolidou-se a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Isso foi a nossa última aula, né? O exercício... A prof passou... Para estar sendo postado no Ava, falava sobre isso, porque é um período de transição, que trouxe muitas mudanças. Então, mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças políticas. E aí, costuma-se dizer que se saiu dessa Idade Média e foi para um novo período. No caso, a Idade Moderna. Consequências. As grandes navegações conduziram uma série de mudanças que já estavam em curso na Europa desde o século XII. Isso a gente viu lá sobre o domínio dos reis, as bases do mundo moderno, onde o comércio e as cidades vão renascer, onde teve a peste, a fome, a guerra, onde ocorre o renascimento cultural, onde houveram as reformas religiosas. Aí, a gente viu como que esses reis começam a ter esse poder fortalecido de novo, centralizado, que, a partir do momento que eles estão centralizados, eles vão ter um poder absolutista e eles vão criar formas de proteger as suas riquezas. Então, isso era módulo 2 e módulo 3. Com esse processo, a Europa iniciou sua passagem para a Idade Moderna e deu prosseguimento ao fortalecimento do comércio e da moeda, garantindo, assim, o mercantilismo, práticas econômicas que fizeram a transição do feudalismo para o capitalismo. As grandes navegações foram responsáveis por transformar Portugal na maior potência do mundo durante o século XV e XVI por meio do grandioso império ultramarino, formado pelos portugueses. Assim, Portugal estabeleceu colônias em diferentes partes do mundo, América do Sul, África e Ásia. Então, são todas situações aí que a gente consegue identificar nos vídeos que a prof passou para vocês, sugeriu para vocês usarem para fazer o livrinho de vocês, que eram seis episódios. No primeiro episódio, vocês tinham lá dois mundos desconhecidos. A vida em Pindorama, seria aqui no Brasil, e na Europa no fim do século XV, se falou sobre isso nesse vídeo, sobre as façanhas de Cristóvão Colombo e o ciclo das grandes navegações, e opiniões de diferentes personagens que esboçam o contexto da sociedade, da política e da economia daquela época. A prof escolheu duas imagens que vocês viram lá nos vídeos, elencando as opiniões de personagens que faziam parte daquele contexto. Então, o que uma portuguesa estava falando, uma europeia falava, e o que uma indígena estava falando. Isso eram os dois mundos desconhecidos. No segundo episódio, Caminhos da Riqueza. Nesse episódio, as expedições de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral apareceram, foram expedições para estabelecer novas rotas marítimas, unindo Portugal às Índias. E lá a gente também viu os desafios impostos pelas limitações técnicas e científicas das viagens marítimas de então. Tudo o conteúdo que a gente já tinha visto, esses perigos do mar, da forma como eles tiveram que se reorganizar, se readaptar, e o episódio, o caminho para a riqueza. Então, tudo o que eles passaram para chegar a uma nova riqueza que todos eles estavam correndo atrás. No episódio 3, Encontro no Além Mar. Nesse episódio, foi possível ver a chegada de Pedro Álvares Cabral a Pindurama, Brasil, e o primeiro contato entre portugueses e nativos. Tem depoimentos fictícios e tupiniquins, que seriam os índios, e os homens do mar, que sugerem reflexões sobre as consequências daquele encontro. Então, Encontro no Além Mar, aqui também, uma imagem de um dos vídeos desse episódio, onde eles estão se admirando, que é aquilo que está vindo no mar, e vão avisar a sua tribo. No quarto episódio, Terra cheia de graça. A mútua estranheza de dois povos em relação aos seus costumes. Recreção de fatos narrados em carta escrita por Pero Vaz de Caminha, testemunha ocular da estada da frota de Pedro Álvares Cabral em Pindurama. Essa imagem, vocês também devem lembrar, quem assistiu lá, acho que é a mais divertida que tem, porque os nativos não conheciam galinha, e eles imaginam que aquilo lá é um passarinho, e ficam assustados, acham que a galinha é o passarinho que vai explodir, e tal. Então, a estranheza desses dois povos. e como essa terra é cheia de graça, como aí tem várias situações que vão encher aos olhos desses europeus. A cor do pau-brasil é o quinto episódio, os boatos e fantasias criados pelos europeus sobre o chamado Novo Mundo, e os planos da coroa portuguesa para obter retorno financeiro sobre ele. E o acordo com os negociantes para a extração do pau-brasil, a atuação indesejada de contrabandistas e a busca por um projeto eficiente de colonização. Essa também é uma imagem onde ele está propondo a troca de chapéus por eles buscarem o pau-brasil, que na língua indígena tem um outro nome, e como eles tentavam manipular essa cor do pau-brasil. A cor que o pau-brasil tem em si é o significado que o pau-brasil tinha para os indígenas e que teria para os europeus. E no sexto episódio, dores de colônia, devastação das matas nas novas terras pela massiva extração de pau-brasil e as primeiras reações dos nativos contra o trabalho escravo. O sucesso das capitanias de São Vicente e Pernambuco, o primeiro governo geral implantado aqui, a catequese e o início da escravização de africanos. Isso foi possível verificar lá no sexto episódio. Dores de colônia, ou seja, que esses colonos, esses moradores daqui começam a reagir a essa exploração que os portugueses estão fazendo em relação a eles e essas imposições, essas novas formas que Portugal encontra para efetivamente colonizar o território, garantir a efetiva colonização. Ok? Então, o professor falou um pouquinho sobre o geral desses seis episódios que vocês assistiram e a atividade para vocês essa semana é no caderno. Vocês vão copiar, responder, fotografar e postar no Ava a seguinte pergunta. Ixi, o professor escreveu as seguintes perguntas. Não é as seguintes perguntas, é a seguinte pergunta. O professor copiou e colou, né? Como foi fazer esse trabalho? Ah, perguntas, né? Como foi fazer esse trabalho? Gostou? Justifique. Então, o professor colocou duas perguntinhas na mesma, né? Vocês vão contar como foi fazer esse trabalhinho, esse desenho, esse resuminho e tal. Se você gostou ou não, seja sincero, tá? Então, por isso que aprofitar, colocou o justifique aí. E aproveite para estudar a produção de vocês, o livrinho que depois no chat vocês vão estar fazendo a apresentação oral do livrinho de vocês, como vocês fizeram lá nos vídeos, mas para os colegas conhecerem os trabalhos de todos. Ok, pessoal? Até daqui a pouquinho. Tchau. 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 Tchau.